Cenoura Pravanel, mais conhecido como Silvio Santos, começou sua carreira em 1961 com o programa Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos. Com mais de 60 anos de carreira, Silvio coleciona momentos hilários de seu programa. Então hoje vamos ver momentos mais engraçados de Silvio Santos na TV. Quem conhece Silvio Santos sabe que o apresentador só faz propaganda para suas empresas. Porém um dia Silvio pegou todos de surpresa e fez propaganda para Netflix. O mais engraçado é que foi de graça. Quem lembra quando Silvio Santos decidiu trocar de terno ao vivo em seu programa? Tudo começou quando o apresentador olhou sua imagem na TV e não gostou da escolha que tinha feito para a gravação. Ih, que roupa feia. Tá ruim, tá muito ruim. Ai, branco com... Ih, caramba, escolhi mal. Porcaria de roupa. Ai, branco com creme. Não fica bem essa roupa. Em uma edição do programa Roda Roda Jequiti, Silvio estava apresentando alguns produtos da sua marca de cosméticos. Quando não gostou de uma garrafa que estava à venda e chamou ela de porcaria ao vivo. Ninguém vai comprar isso, quem vai querer essa garrafa de água e essa sacola aqui e vai pagar quanto custa? 12, 12, 27,90 para levar essas duas porcaria? Não, não é uma boa compra. Se você quer comprar perfume, não vai comprar água e nem vai comprar sacola. Não, não, não paga 39,90, joga isso fora. Um dos momentos mais engraçados de Silvio foi quando o apresentador resolveu hipnotizar Livi Andrade no jogo dos pontinhos. Então esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri